E aí meus amigos cordilheiros, eu sou o pronunceiro da turma do quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, está aqui eu, meu amigo Antônio, meu amigo Alberto, veio de Caruaru para andar conosco aqui, a gente vai fazer agora um mapeamento de uma trilha, futura trilha que a gente vai fazer aí de Belo Jardim ao Vale do Catimbal, a gente vai seguir até Pesqueira para dar mapeada, ver o caminho, como é que está esse tipo de coisa, beleza? Com a parceria da Equipa Quadra, a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil, a RS Sports aí, a confecção maravilhosa de camisas de trilha e da Vox Gráficos, Grato de Quadriciclo, meu amigo, a gente vai fazer esse vídeo maravilhoso, segue aí se você é novo no canal, dá uma sacada no vídeo, se você gostar, se inscreve aqui que tem muita coisa boa para frente, ok? Mais de 170 vídeos aqui no seu novo canal, exclusivamente feito, com muita carinha de dedicação para todos vocês, beleza? A gente vai fazer esse vídeo maravilhoso, né? A gente já está chegando aqui em Pesqueira e a seca é grande, meu amigo, é um paredão e a barragem completamente seca, Esse mundo aqui, ó, não podia já, muita água, resumo, é esse navio de água totalmente suja, Pesqueira é ali na frente, a gente já está chegando, mas está aqui, ó, essa tristeza, aqui, vamos embora, vamos para frente, vamos lá. Chegamos aqui, ó, a entrada de Pesqueira, aqui, ó, a entrada de Pesqueira, veio paralelo ao BR, e vamos agora no cartelo, lá no centro de Pesqueira, vamos embora, segue aí. Ele chegou aqui, ó, chegou aqui agora, chegou aqui agora, no ponto turístico da cidade de Pesqueira, esse castelo aqui, ó, Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos embora, meu amigo, o negócio aqui tá bom, o bicho tá pronto, vamos embora, tem muita trilha pra frente ainda, vamos embora Prontar a guerra aí, bora, botou o capacete, equipamento de segurança, agradecimento especial aí, a equipa Quadri, a R&S Sports e também a Vox Gráfico, meu amigo Vamos embora que tem muita trilha pra frente A gente tava passando aqui, deu um pulo maravilhoso nessa rampinha aqui A gente agora vai voltar e vai ser gravado, eu dou um pulo aqui no salto, vamos lá, vamos lá E aí O que ela, o que ela apagou? Isso é maravilha, meu amigo, isso é maravilha, é pau, papai Isso é turma do quadriciclo, meu amigo, ó o pulo, vem, chama Isso é bom demais, meu amigo, é pau Já estamos chegando aqui em Mulungu, vamos pegar essa pista aqui agora, vamos embora O cacete tá comendo, meu amigo, é muita poeira, porém as estradas são muito largas E a gente consegue dar muito pau mesmo, chega a cortar giro no quadriciclo De tanta velocidade, então vamos embora que ainda tem muita trilha pra cá Vamos embora Aqui, ó, vamos pra frente, já rodando 72km, então como eu não sei o que é que vem pela frente ainda Eu vou abastecer aqui, a gente comprou o gasolina, Mulungu, o gasolina vai estar agora aqui Porque o destino aqui é tudo novo, a gente tá mapeando a trilha agora Ninguém sabe o que é que vem pela frente, então vamos embora e colocar a gasolina Dá-lhe aí, dá-lhe aí, 5,50 o litro, aqui em Mulungu Dá-lhe aí, gasolinazinha aqui no bichão, no besouro verde Vai ter muito cacete ainda pela frente Abastecido Vamos embora, agora o cacete vai comer de novo, meu amigo Dá-lhe, 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 chama, chama, dá-lhe, vai, 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 ai, tá certo Ai, se garante, viu Vai sair no YouTube, viu Vai sair no YouTube Turma do Padre Ciclo Turma do Padre Ciclo, veja lá, veja lá, vai sair no YouTube Água fria Vamos chegando, já já chega e tá no jardim Valí-o at 0.0.0.00, já chega e tá no Kaká A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL